Se machucar é como chutar alguém lá então Bom, a gente faz música pra gente no anói pra gente assim É tudo nosso Vem pra que eu peguei pra mim, eu quero entrar Se eu não me cuida, meu Vão, 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 vão Vão nas tribos Vem pra que eu peguei pra gente Eu vou, vão, vão, vão Vem pra que eu peguei pra gente Vem pra que eu peguei pra gente Se eu peguei pra gente Eu sou como o chão, eu sou a amiga, todo mundo sempre já é um lugar, mas eu vivo pelo mundo Vem pra gente 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Tchau, tchau.